E aí pessoal, aqui é o Lute! E hoje vamos dar uma olhada aqui no jogo SNK Gauros Fighters. Será esse jogo o antecessor espiritual do SNK Heroínas? Bom, eu não sei. Quando eu falei sobre aquele jogo lá, eu lembrei desse game aqui só depois que eu terminei de gravar o vídeo. É, e o jogo tem uma ligação assim, hum, até que bem parecido um pouquinho. É um jogo só de mulheres, é SNK Gauros Fighters, ela é heroínas, bom, só não é tag aqui, né? Mas lembra muito. Ó, o jogo é do... é do... né, hoje é o Pocket Color, né? Os gráficos não é nessas coisas, musga é irritante. Ai, que musga irritante! E falar um pouco sobre a história aqui do game. Bom, a história é o seguinte. O torneio é organizado pela misteriosa Miss X, do The King of Queens, rainha dos lutadores. E quem vencer, terá direito a adquirir o K-Talisman, que realiza o seu desejo. Basicamente, é só essa a história do game, nada mais. É um jogo também assim, meio hilário. As meninas são umas caricaturas, são cabeçudas, lembrando aqueles desenhos de japonês, aquelas coisas malucas que japoneses fazem, né? E aí o jogo também assim, graficamente, já disse, não era tão bonita, o som é irritante, ai caramba! E a jogabilidade dela também não deve ser, sei lá, essas coisas todas, não, né? E aí, a Miss X... Dá pra saber que é, né? Não tem mistério nenhum, não. Então vamos entrar logo aqui no primeiro aqui. Bom, nós temos a Maishanui, Yuri Sakazaki, Atena Azamiya, Leona Ryder, e aqui são os secretos que a gente abre depois, né? É. Nakururu, de Samurai Shodown, Chermi, Shiki, também de Samurai Shodown, e Akari, se eu não me engano, ela é de Blast Blade, lembra-se muito bem, não, bom? Mas vamos lá. Vamos jogar aqui com a Mai, né? Já que tá aqui logo de cara, que é a primeira onda aqui. E a nossa primeira oponente será a Leona. Vamos lá lutar contra a Leona. Será que ela é bem apelona? Eu não sei. Vamos ver com meus comandos aqui. Bom, aqui é soco, e aqui é chute. Só, só tem dois botões. Vamos embora aqui, tentar fazer os movimentos aqui. Bom, é do mesmo jeito. É. Ai, 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 ela me agarrou. Ah, só ver. Ah, joga magia. Ah, é. Ah, especial também, do mesmo jeito. Oxe, ela botou bomba em mim. Sai! Ah, bomba de novo. Não bota bomba em mim, só toda feia. Eu vou ficar apelando mesmo. É o jeito. É. É uma boa quantidade de golpes que ela faz. Lá, ela também faz aqui. Só que é duro. Perdi no jogo. Duro, duro. Ah, você aperta o botão aqui. Dá a sensação... Dá a sensação que o golpe não vai sair. Aí, você tem que... Aper... Dá. Ah, o especial até que saiu. Ai, de novo? Se eu errar ali, ela... Pra mim... Ah, ela tirou o especial. Não acredito, não. Ixi, que massa, velho. Olha. Deu especial nela. Apareceu a galera do Icaritinho lá no fundo. É bem legal. Nossa próxima oponente será a Chermi. Vamos lá. Ready. Go! Fica apelando, porque eu não sei como é... Que funciona esse negócio aqui. Weena is... Might and we perfect. Eita, caramba. Despeço sem querer ali e cancela. Ai, ai, ai. Sai! É, cancela o especial, rapaz. Ai, ai, ai. Não, me agarra. E ela quer agarrar? Eu acho que sim. Oxi, cancelou o especial. Ela me pegou no especial dela também. Sai! Que negócio que tira a light aqui, negócio lá. Ah, de novo. Ai, esquiva também, hein. Ixi, que massa, velho. Lá no fundo, parecia mais junto do Andy. Legal. E esquiva também, deixa eu ver aqui. Ah, esquiva, rapaz. Também. E eu endoidando. Ah, não fiz especial, não. Saiu sem querer. Ai, ai, ai. Oxi. Ah, caramba. Eu tenho que fazer especial. Eu queria matar ela no especial, para ver que eu... O que apareceu lá no fundo. Hum, ganhei um... O colar. É o colar da Chermi? Kyo, medalha de Kyo. Medalhão de Kyo. Interessante. Ó, Atena. Atena. Atena é a Atena, né. Ela é a pelona de todo jeito. Sabe como é, né. Oxi. Ela me mostrou o que é isso? Especial. Ah, não defenda meu especial. Toda analfabeta. Os movimentos são muito duros. Ele até que não tem muito trabalho para sair, mas... Mas são duros de se fazer. Ah, quero ver se acerta especial nela. Quero ver se acerta especial nela. Oxi. Droga. Aê. Que massa, velho. Apareceu... Sai com o Sodor lá no fundo. É. Acredito eu que todos quando morrem, né. No especial aparece... A turma lá atrás. É. A mulher de Lashblade que agora esqueceu o nome dela. Vamos lá, minha filha. É a pela A. Tem que apelar. Ai. Oxi. O que ela fez ali? Especial. É legal, velho. É legal botar no especial porque aparece aquela turma lá no fundo. Isso é bem legal mesmo, esse negócio aí. Agora o jogo é duro. Duro, duro, duro. Não é... Não é... Não é tão ruim como parece. Mas também... Ai. Sai daqui. Oxi, uma panela. Vai pra lá com sua panela. Oxi, gente. Que diabo é que ela é especial, é? Oxi. Especial. Ah. Oxi, ela... Ela dá um lequezão grande. Tipo a batida de Billy Kane. Nakururu. Ah, Nakururu com certeza ela apela com essa espadinha dela. Eita. Agarra no ar. Mentira. Vamos partir pra cima como se não tivesse amanhã. Xulique. Não. Tira do meu xulique. Olha, esse copo é muito chato, velho. Passo por baixo de quase tudo. E agora o especial pra acabar. Ah, xeravara. Caramba, velho. Ela contra-atacou. O que você defende dá pra contra-atacar? Que eu me esqueço. Dá pra fazer isso aqui, rapaz. Sai. Não me agarrem, só toda feia. Ah, especial sem querer. Os movimentos são fáceis de sair aqui. Ah, tirou. Não acredito. Não, na alfabeta. Aê. Eu queria matar pra poder ver lá o fundo lá. Oxe, ver o fundo. Oxe. Conversa feia. Ver o fundo dela. Ver o fundo do cenário quando mata lá. Bem legal. Yuri Sakazaki. Yuri. Eita chata também. Mine versus Yuri. Ready? Go. Ah, começou nessa toda feia. Puxi. Ah. Pressionar. Não sabemos o que nos aguarda. Sai. Eu não sei como é que eu faço aquele golpe, não. Eu sei como é que faz. Enhel bolt, mas aqui. Ah. Especial dela. Ah, não. Tirou. Tá raiva, velho. Tá raiva quando tira especial no golpe. Vem, besta. Especial. Aí, laifada. E a galera do Arch of Fight lá no fundo. Lá no fundo do estágio, viu? Não confunda as coisas não, viu? Ah, ah, ah. E esse especial aqui? Eu não tinha feito ainda. Quer ver ela tirar especial? Ó, quer ver ela tirar especial? Sai, eu quero matar no especial. Ah, queria matar no especial. Fez isso. Nada a ver da bexiga. Ah, olha só. Whippy. Ela que eu vou... Ah, não. O que é isso? A namorada de Kyo, rapaz. A Yuki. A namorada de Kyo. Poxa, é subchefe aqui. Então, ela deve... Ela deve apelar. Ela deve apelar. Então, eu não vou dar tempo pra ela, não. Vamos. Vamos tentar bater. Sai daqui. Ela deve apelar mesmo. Ah, eu fiz sem querer isso aí, ó. Sai. Não me agarra, hein. Não me agarra. Eu saio do que ela ia agarrar. Ah, isso. Ela tirou a especial naquele... Naquele não gigante. Oxe, no. Apareceu um no lá, gigante lá. E ela tirou o meu especial. Oxe, nada. Não dá nada. Ai. Sai daqui. Sai, minha filha. Sai. Sai. Ah, tem que ir a matar no especial. Acho que como ela namorada de Kyo, Talvez ela apareceria com ele lá no fundo do estágio. Não sei se explicar direito. É no fundo do estágio, viu. Whip, de novo. Agora é. Ela da outra vez não era, não. Ixi, ela deve apelar, viu. Ela é secreta aqui. Ai, caralho. Controle doido. É muito duro de fazer, velho. Negócio é ficar... Apelando pra não dar tempo, porque... Nunca se sabe. Ah, eu quero matar no especial. Deve ser bem o Ikaritin. Ah. Ai, sua Xeravara. Deve ser bem o Ikaritin no final. Ah, que... Tome. Ai, laifada. É, realmente apareceu o Ikaritin lá no fundo. Mas ela é bem chata, velho. Fica batendo, batendo ali sem dar tempo. Ela vai começar pela A, quer ver? Ah, Xeravara. Ai, que controle duro, velho. Oxê, ela tirou, bicho. Não acredito, não. Oxê, tá segurando lá. Deixa eu esperar. Eita, matei na doida. Mas ela fez aquele negócio. Eu fiquei azul. E provavelmente eu não poderia fazer nada, não. E ela tá sem poder fazer ataques especiais. Hum, ganhei a caixa numa caixa de bala. Será que agora eu vou poder dar tiro nas coisas? Olha ela. Olha ela. A Miss X. Cara, dá pra ver quem é essa pessoa aí, né, velho? Todo mundo tá vendo quem é aí. Eita, dá pra ver da porra, bicho. Que coisa feia. Aí, eu vi mesmo. Tá na cara, né, gente? De saber quem é essa pessoa aí. Ué, tá assustado com alguma coisa? O que foi que ouviu? Ah, tá gritando com alguma coisa. Você, alguma coisa? Não, não, não. Ô, chato, uma lá atrás, ó. Ah, eu tinha... Agora, isso entregou quem é, né, gente? Não é possível que vocês não saibam quem seja. Eu não preciso dizer quem é, né? Eu não preciso. Vocês sabem quem é essa Miss X aí. No caso, esse, né? A roupa de mulher com a máscara de... Ejikizaragem. Ah, com certeza apela. Último chefe. Deve apelar demais. Se funcionar, vai. Se funcionar, eu fico só apelando. Oxi! Oriuquim! Xeravara. Ai, pegou. Atirou, bicho. Xeravara do caramba. Morri? Morri. Hoje tirou o especial. Nada a ver da porra. Miss X. Miss X são meus ovos marrons. Todo mundo sabe... Ah, Xeravara do caralho. Ele sabia que eu ia fazer isso. Ai, pegou o especial. Não tirou, velho. Tá vendo, ó. Ai, vai ganhar. Eu sabia, ó. Contra-atacou. Contra-atacou, velho. Na defesa. Jogou pra cima. É, vamos de novo. São meus ovos marrons. Miss X é meus ovos marrons. Você não é Miss X, não. Seu todo feio. Você tá agora se entregando, né? Já desconfiava que você era meio lá nem cá. Mas agora eu tenho certeza nesse jogo. Agora eu tenho certeza. Eu tinha lá minhas dúvidas em você, que você era meio lá nem cá. Mas agora eu tenho certeza. Seu todo feio do caramba. Ó. Contra-atacou. Ai, lifeada. Bora lá. Todos feios. Todos feios. Todos feios. Todos feios. Homem. Tá raiva. Não era isso que eu ia fazer, não. Não era isso que eu ia fazer, não. Tá raiva. Controle duro do caramba. E ele é rápido, viu? Ó. Não tá saindo nada do que eu quero agora aqui. Ó. Tá partindo pra cima. Agora vai apelar até mamãe dizer chega. Ai, caramba, errei a porra do especial. Atirou. Vai se lascar. Atirou. Não acredito. Tira na porra de um golpezinho besta. A raiva que eu tenho é isso, velho. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Sai a porra de um golpe aí. Ah, saiu, agarrei ele Ó, a raiva que dá Aí, laifada Pensei que ia atirar Ó, lá atrás apareceu as imagens lá, né? Deu pra saber quem é E derrotamos A última chefe É, e ela tá conversando com quem? Com o Andy? Pois é, zeramos É só assim mesmo, não vai ter mais nada não Não vai aparecer nenhuma imagenzinha Não apareceu uma... Ah, apareceu A mãe tava dormindo, acordou Ali do lado, ali, o bonequinho do Andy Do lado ali, ó Que coisa fofa Né, pessoal? Bom, o jogo é isso daí, né? É É Bem interessantezinho, né? Não é Não é lá essas coisas todas também de bom Mas não é lá essas coisas todas também de ruim, não É um jogo lançado pra Neo Geo, Pocket Call A jogabilidade não é lá essas coisas meio duras aqui Você jogando aqui, eu tava sentindo uma sensação de peso Quanto mais eu jogava E mais fazia o movimento Mais me dava vontade de forçar aqui, bispo, os comandos Me forçar, sabe? Mas é assim mesmo, né? Jogos antigos A plataforma também não é lá essas coisas Mas o jogo até que é bem legal É isso aí, pessoal Vou ficando por aqui Se gostou do vídeo, entra de valor nesse like aí E se ainda não é inscrito, inscreva-se Eu sou o Lute E vou ficando por aqui Um abraço e tchau Até o próximo vídeo E até que é legal